Vamos, vamos, senão vão nos assaltar. Calma, fica calmo. Toma, toma e não enche. Filho. Filho. Senhor. Senhor, me ajude a acabar com esse amor que eu sinto pela estrela. Eu me apaixonei como um louco. E agora me dou conta que não passo de um pobre sonhador. Me dê força, Senhor. Eu suplico. Me dá força para suportar a dor. De ter perdido a mulher que amo. Eu não há culpa por não ter me correspondido. Eu só quero que seja... Muito feliz. Muito feliz. Grego, o que foi? Eu a perdi, Padre. Eu perdi a estrela. Eu perdi para sempre. Não diga isso, Grego. Eu a perdi. Não sabemos o que Deus reservou para o seu destino. Talvez ela possa voltar. Tenha fé. Grego vai deixar o país. E você é a única responsável. Por sua culpa, meu filho vai nos abandonar. Você o afastou de mim. Do meu marido. De todos. Você é a única culpada. Só você. Eu não estou entendendo nada. Achei que a mãe do grego gostasse de mim e... Por quê? Por quê? Por quê? Por que ela falou assim comigo? Por quê? Será que é verdade que ele vai estudar fora? Mas por quê? Por quê? Não, não. Eu não quero que ele vá, não. Ai, meu Deus, o que eu tenho? Por que eu não quero que ele vá? O que eu sinto pelo grego? Deixar sua casa. Essa nem sempre é a solução para os problemas. É verdade. Mas estando longe... Pelo menos tentarei esquecer que... A estrela preferiu o carro. Mas que tá bom. Olha, tem muita gente. Eu vou ver o que que é. Não se preocupe, eu te espero. Tá bem. Chefinho, me deixa limpar o seu vidro. Vou deixar ele reluzente. Aqui nessa esquina o nosso serviço é demais, chefe. Você... Conhece ele? Que droga. Que falta de sorte a mim. Encontrar meu pai limpando o parabrisas e vestido feito um mendigo. Tomara que eu nunca... Nunca mais volte a vê-lo na vida. Não. Vamos. É uma festa particular. Vamos para outro lugar. Nós vamos visitar alguém que tem que me dar muitas explicações. Um real. É tudo o que eu valho para o meu único filho. Uma miserável dota. Uma miserável dota. Uma miserável dota. Sim, 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 Venturina. Entendo que você se preocupa com a saúde do Evandro. A mim também se preocupa. Não. O irmão. O irmão. Ah, sim. Sim, temos que encontrar o irmão dele. Para que ele lhe possa pedir perdão. Vou encontrar o Fino Sanches de qualquer maneira. Não entendo. Por que o Heitor veio ao apartamento da Maria? Estou aqui para que me conte tudo o que sabe sobre a Maria. Quero saber onde se conheceram. Preciso saber tudo sobre ela. Entendeu? Tudo. Eu, como padre Belisario, acho que você deve ter muito cuidado, Maria. Uma vez já tentaram te atropelar. E em outra ocasião, tentaram te envenenar. E até tentaram te matar no chalé da Patrícia. Luciano. Antes de mais nada, eu confio em Deus. Mas, além disso, estou disposta a tudo. A tudo para recuperar os meus filhos. Eu entendo o amor que você sente pelos seus filhos. Mas o que eu não entendo é porque você tem que unir sua vida do Estevão. Esse homem não te merece. Desde o momento em que te abandonou, você devia tê-lo tirado da sua vida para sempre. Você sabe. Não me caso por amor nem por prazer. Me caso por necessidade. Vivendo naquela casa e sendo de novo a esposa de Estevão, San Román, tentarei recuperar os meus filhos. É a única coisa que me importa. Aquele homem está apaixonado pela Maria. Como ele está, doutor? Por que não me responde? De onde conhece a Maria? Não tenho que te dar nenhuma explicação. Ali está a porta. Saia daqui, por favor. Não vou sair até que me responda. Eu exijo. Exige? Quem é você para exigir? Quem te deu permissão para exigir alguma coisa? Pare de joguinhos, Vivian. Já estou cheio. Eu não ligo a mínima se está ou não está cheio. Porque a única coisa que importa para mim é Maria. Ela é minha amiga e sempre vou estar ao lado dela. Está bem. Vivian. Por favor. Nada de por favor, Heitor. Vai de uma vez. Vai. Eu não quero escutar nada. Tchau. Está bem. Eu vou. Mas diga a sua amiguinha que ela vai cometer um grande erro se se casar com meu pai. Porque os filhos do Estevam San Román não gostam dela. E nada do que faça vai conseguir mudar nossos sentimentos. Ah, diz você mesmo se é tão importante. Adeus. Ai, Heitor. Se você soubesse que Maria, essa mulher que você tanto odeia, é a sua mãe. Sua verdadeira mãe. Ai, meu Deus. Não posso te enganar, Estevam. O Evandro está muito mal. Acha que devemos transferi-lo para um hospital? Não. Por enquanto, nós o manteremos em casa em observação. Caso haja alguma emergência, aí sim o levaremos numa ambulância. Com licença, eu vou ver o meu paciente. O que foi? O quê? Não te entendo. Boa noite, Sr. San Román. Tá. Obrigado. 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 Que bom que veio, Figueroa. Alguma novidade sobre o Rufino Sanches? O Sr. Sanches descobriu que o procurávamos e se escondeu no interior. Depois fugiu. Fugiu? Sim, Sr. San Román. Desapareceu sem deixar rastro. Ele não mora mais no interior e, infelizmente, não sabemos para onde foi. Mas isso não é possível. Evandro está muito mal e desejo a se reencontrar com ele. Eu lhe asseguro que a minha maior preocupação é encontrá-lo, Sr. Mas quero... Quero lhe dizer mais uma coisa. Que coisa? Não somos os únicos que procuramos o Sr. Rufino Sanches. Eu já expliquei. Fui falar com o detetive Munhoz. Você sabe, é aquele que contratamos para encontrar o irmão do Evandro. O tal do Rufino Sanches. Então, o que foi que aconteceu, eu quero saber. Me conta. O que foi que o detetive disse? O que é isso? Você fala como se não acreditasse em mim? E você, querida, onde foi com tanta pressa? Fui encontrar umas amigas. É verdade? O que você tem? Agora, você acha que as mulheres não podem andar sozinhas pelas ruas? Mas eu não disse isso. Mas eu te conheço e sei muito bem que você não gosta de sair sozinha. Muito menos tarde. Ah, não é sempre assim. Vocês homens são muito exagerados. Quer saber? É melhor ele ir para a cama. Eu não aguento esse trânsito. Cada dia está mais difícil dirigir nessa cidade. E por que está de capa e luvas? Não está chovendo. É que as nuvens estavam carregadas e eu achei que ia chover. E você, como foi? Bem. Muito bem. Você quer um drink? Sim, por favor. Mas me diz aonde você foi. Encontraram umas amigas de infância. Nada é importante. Obrigado. De nada. Carmen. Oi, Elbinha. Não sabia que tinha saído. De onde você vem? De onde você vem? E você, de onde vem? Não esperava que outra pessoa procurasse o Rufino Sanchez. Quem poderá ser? Isso o senhor deve saber. Quem mais pode estar interessado em encontrar o Rufino Sanchez? Quem mais, senhor? Não, 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 não comece, Bruno. Por favor. Por favor. Oh, querida. Oh, querida. O que que foi? Ah, nada, Bruno. Me deixa. Ai, sai. Sai. Vem cá. Vem cá. O que é? Nenhum homem gosta que a sua mulher o rejeite? Não. Me deixa em paz. Me deixa em paz. E se eu não quiser? Você não vai me obrigar, ouviu? Não vai me obrigar, não. Não. Eu não quero. Eu não quero. Me larga. Vai. Não, você não está fazendo. Me larga. Sai. Sai. Sai, Boca. Cala a boca. Você é um devravado. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Você sabe muito bem que eu posso te obrigar. Ah, é? É? Isso. Assim. Com força. Do jeito que você gosta. Entendeu? Do jeito que você gosta. Você gosta porca? Você gosta porca, hein? Hein? Isso. Isso. O que você quer? O que você quer? A sua resistência me excita mais. Hein? Você. Você me provoca. Me excita. Me seduz. Eu adoro. Eu adoro. Me bate. Você sabe que eu adoro. Eu adoro. Isso. Me bate. Vai. Bate mais. Bate. Querida. Nós somos únicos. Assim. É claro que somos únicos. Nós somos únicos. Nós somos únicos. O que aconteceu? Não, não. Nada. Olha, você acha necessário fecharmos com chave essa porta? Não. Eu acho que deixar aberta a porta do nosso quarto é o suficiente. Se a Ana Rosa acordar, nós escutaremos. Foi ao cinema. Ah, é? Que estranho. Você não gosta de ir ao cinema? Por que não me chamou? Porque queria ficar sozinha. Para pensar. Para pensar no cinema. E por que foi com capa e luvas? Ah, pela mesma razão que você. Porque parecia que ia chover. Ou não foi por isso que você levou a capa? Ah, foi por isso. Caso chovesse. Amanhã. Amanhã. Amanhã me casarei com Maria. Com a mulher que eu tanto amei. Com a mãe dos meus filhos. Estrela veio me procurar? Veio. E aproveitei para dizer a ela que você ia estudar no exterior. E que a culpa era a dela. Oh, mãe. Não devia ter feito isso. E por que não? É a verdade. Por culpa daquela mulher, você vai se afastar de nós. Mãe. Mesmo que a distância nos separe. Vocês estarão sempre no meu coração. Mas, Greco, com você longe, não vou poder ver o seu sorriso, filho. Sua voz. E não vou poder te abraçar quando chegar da plantação. Cheio de terra. Mãe, não vou por muito tempo. Eu prometo. Olha, mãezinha, mãezinha. Ah, e você tem certeza de que a estrela gosta do Carlos? Sim. Eu tenho certeza. Toda certeza. Eu só peço a Deus que você encontre uma moça depressa. Que te mereça. Que te faça feliz, filho. Eu não sei se poderei ser feliz, mãe. Eu entreguei o meu amor à estrela. E vai ser muito difícil parar de amá-la. Muito difícil. E se ela preferiu o Carlos, devo... Respeitar a sua decisão. E seus sentimentos. Greco. Olha pra mim. Olha bem pra mim. Filho. Não quero te ver assim. Você. Você é minha vida. Ouviu bem? A minha vida. Ai, filho. Mãe. Minha vida. Mãe. O que você quer, Fabiola? Saber se... Se não houve nenhuma mudança de última hora. Não, não. Não houve nenhuma mudança. Estevão e Maria se casam hoje e daqui a pouco. Vou desligar, querida Fabiola, porque tenho muita coisa pra fazer. Eles não vão se casar. Não vão se casar. Não podem se casar. Não podem se casar. Leonel? Leonel, por acaso, você já sabe o que está prestes a acontecer na casa do Estevão? Por aqui, senhores. Entrem, por favor. Muito obrigado. Já vai começar. É só esperar um pouco. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor juiz. E o noivo? Estou aqui, doutor Noriega. Como vai? Muito prazer em vê-lo. E a noiva? Bom dia. Muito bom dia, senhora. Sou o juiz Francisco Noriega Samano. Às suas ordens. Obrigada. Estamos esperando por mais alguém? Não, não, senhor juiz. Podemos começar. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau.